Bom, eu não sei, não me pergunte o porquê que eu estou reagindo a essa parada, mas basicamente um canal me ameaçou a me dar exposed, mas pô, eu fico pensando, cara, eu sou um youtuber aqui, eu não sou o dono da razão, tá ligado? Vai ter alguma hora da minha caminhada que eu vou errar, mas eu sempre sou sincero possível, sempre estou mostrando a verdade, eu não lanço a exposed sem mostrar alguma prova, eu nunca lancei a exposed sem mostrar nada, os últimos exposed que eu lancei pra vocês nesses canais, eu mostrei a prova na cara de todo mundo, tá ligado? Mas tem um Zé Povinho aí que sente inveja de ver o vídeo dos outros indo bem, aí quer atacar o próximo, quer subir na vida, quer crescer na vida, pisando nos outros, mas esses carinhas não vão conseguir não, tá ligado? Porque o pai aqui vai ficar de pé, o pai aqui vai ficar de pé e vai desmentir tudo, enquanto eu ainda estiver aqui nessa porra, eu vou desmentir tudo, caralho, vou, caralho, é isso, tá ligado? É basicamente isso, aí um canalzinho aí chamado LukeFL, que eu já trouxe aqui no canal, que é um dos canais mais mentirosos e manipuladores, o cara literalmente parece um Raluca 2, o cara acha que tá na razão, né? O cara acha que tá na razão aí da parada e acha que tem direito de ficar atacando os outros, né? O cara já tá errado, ele ainda faz o bagulho pra piorar a situação, o que que acontece? Falou aí que, ele falou que vai lançar uma exposa de meu, mas como vai lançar uma exposa de meu se eu tenho, se eu sou um cara com ficha limpa, eu não me envolvo com nada criminoso, nada de errado, não faço besteira, não faço apologia a caras errados, não faço fake de ninguém, tá ligado? Não faço fake de ninguém, eu sou super de boa aqui na plataforma, só aqui fazendo meus videozinhos de boa, tá ligado? Mas infelizmente tem gente invejosa, né gente? Fazer o que, né? O cara vê que eu tô mostrando a verdade e é uns caras que o que? Os caras que fogem da verdade, tá ligado? Acho que mais soa um pouco mais de inveja, tá ligado? Inveja que... é isso, e os caras, ao invés de ver assim, cara, realmente Zinho, tu errou e pá... Os caras querem defender o amiguinho deles que tá errado, os caras sempre vão defender o que é errado, são covardes que fogem da verdade, são mentirosos, tá ligado? E é dois canais que fez vídeo sobre mim, o Deb e o Lloyd, não é à toa que os dois são irmãos, é o Deb e Lloyd, tá ligado? Vamos ver os vídeos do Deb e Lloyd, vamos primeiro do Deb e depois do Lloyd, tá ligado? O Deb e o primeiro Luke e FL, vamos ver o que que ele falou aí de mim agora. Ele sempre marca uma porrada de canal na descrição, uma galerinha do caralho, gente até que não tem nada a ver com as tretas aí, tá ligado? A gente já tem que... não deve saber nem da minha existência, tá ligado? Pra ver como é que o cara quer manchar a minha imagem por nada, sendo que eu nunca fiz nenhum mal pro cara, tá ligado? Só mostrei que ele tava errado, mas ele não aceita ser criticado, ele acha que ele tá certo não sei da onde, sendo que ele tá errado. Ao invés dele pedir desculpa, é igual o garoto felizinho, ao invés dele pedir desculpa, ele prefere se esconder na mentira, prefere mentir. Aí marca aqui, tá vendo como é que ele é igual o garoto felizinho? Mesma bosta, mesma farinha do mesmo saco. Gosta aí de marcar todo mundo aí, que é ela armar a treta, até mesmo pra pessoa que não tem nada a ver com isso aqui, tá ligado? Aí ele bota assim, Márcio Júnior, um dos canais de opinião mais hipócrita e podre do mundo. Crítica. Ué, crítica? Você não falou que seria um ex-posed, meu? Ah é, você não conseguiu ver nada, meu, né? Você não conseguiu achar nada, né, cara? Tá vendo como é que eu sou ficha limpa? Tá vendo como é que eu sou verdadeiro? Tá vendo como é que eu falo a verdade? E você vai me criticar pelo quê? Vamos ver o que esse inteligente vai falar de mim, tá ligado? Um canal de opinião que gosta tanto de fazer é a exposed dos outros, o canal Márcio Júnior. Ele gosta tanto de humilhar, lacrar, debochar dos outros canais, pois agora ele vai ganhar o que ele não quer. Ah, você quer o quê? Que eu fique calado? Que eu vejo barbaridades dessa acontecendo. E você quer que eu não exponha? Você quer que eu faça que nem você? Passe um lindo paninho pro seu melhor amiguinhozinho? Você queria que eu fizesse isso aqui, ó, limpar-se? Passar esse paninho pra ele? Que é igual todo mundo faz? É isso que você queria? Amiguinho, eu não passo pano pra ninguém aqui não, valeu? Nem muito menos pra você, nem muito menos se for um canal que eu conheça. Você viu? Vocês viram aí no meu canal? Esses dias, eu fiz um vídeo aonde eu critiquei o fake. E o fake não é amigo meu, mas eu comentava no canal dele, ele comenta no meu, eu comento no dele. Ele viu que errou e pediu desculpas pra mim. Foi o único sensato que não partiu pra mentira. Foi o único que foi verdadeiro comigo. Ao contrário de vocês aí que preferem mentir, preferem continuar fazendo errado. Pelo menos o cara não se mistura com coisa suja. Diferente de você, senhor Luke. Felichinho, entre outros. José Cabeça de Ovo, entendeu? Tá ligado? Aí você queria que o quê? Que eu ficasse mudinho, ver uma coisa dessa acontecendo e não falasse nada? Você tá de sacanagem, né cara? É, só se for humilhar os canais com argumentos, com provas. Só se for assim, tá ligado? Porque aqui eu não humilho ninguém não. Quem me assiste diariamente, ou escambar o que for, me conhece muito bem. Entendeu? E outra coisa. As ironias e deboche é porque o cara é zoado. Faz merda? Tem que zoar mesmo. O cara tem que zoar. O cara ainda tem que sofrer consequência muito pior. O cara tem que sofrer consequência das coisas que ele fez. E muitos não sofrem e continuam fazendo merda. Então, eu tô errado em estar debochando. Não tá ir sendo inovador. Ah, você tá de sacanagem, né? Eu gostava tanto do canal dele, mas agora eu não gosto mais. E quando eu não gosto, eu destruo. Provavelmente o Márcio Júnior vai me dar strike nesse vídeo. Mas se ele dar strike em algum canal que discorde dele, eu vou mostrar para ele quem vai ser prejudicado. Ó, ele afirma aí que eu provavelmente vai dar strike. Você acha que eu sou o garoto felizinho? Você tá me comparando com ele? Por que você tá me comparando com a cabeça de ovo? Você sabe muito bem. Você mesmo diz aí que gostava do meu canal. Me assistia. Tá ligado? Ou seja, você sabe da minha índole. Que eu não dou strike em ninguém. Então, por que você tá falando que provavelmente tá afirmando? Provavelmente eu vou te dar strike. Você tá de sacanagem, né, cara? Nunca censurei ninguém aqui, cara. Tá ligado? É isso, velho. Tá, e você deixou aí de gostar de mim. Por quê? Você queria que eu passasse pano também pra você, né? Lá na treta de você com o LucasPlex. Bom, eu fiquei do lado e eu falei que eu não iria ser imparcial na treta de vocês. Eu ia analisar. Eu vi ambos os lados. Tá ligado? Não vi o seu ainda completamente. Vou ver ainda. Não tive tanto tempo. Mas você tá vendo que eu estou vendo ambos os lados. Porque surgiu agora esses canais aí. Surgiu você agora fazendo vídeo de resposta e tem que fazer esse aqui pra você também. Tá ligado? Eu não estou sendo imparcial. Eu vi nos primeiros. E eu assisti também já os seus vídeos, cara. E sinceramente, é lamentável. Você prova porra nenhuma. Né? Sinceramente, tá ligado? É melhor você refazer um vídeo aí melhorzinho. Ou você confessar e pedir desculpa logo pros caras. Porque tá feio pro teu lado. Então eu não estou sendo imparcial. Se eu escolhi um lado, é porque eu vi que o outro lado apresentou provas e está certo. Se eu não tô do seu lado, é porque tem alguma coisa de errado. Você não apresentou provas. Só ficou na base do Fala Fala. E aí? O que você acha? O canal que ele deu o strike ou ele. E eu acho que vocês sabem quem vai sair prejudicado vai ser ele. Se eu quebrar alguma regra do YouTube, eu não quebro regras. Mas quando é preciso, eu quebro. Então... Eu não quebro regras. Mas quando é possível, eu quebro. Eu quebro. Blu, blu. Quebro. Blu, blu, blu. Seu português tá uma maravilha, hein? Vai pra escolinha. Volta pra escolinha. Volta. Ao invés de tá fazendo expositizinho dos outros que eu não chamar a atenção na internet. Você tá todo erradinho. Confesso que você tá todo erradinho. Peguem a pipoca que esse vídeo e vários outros serão o fim do horrível desagradável. e desastroso canal de opinião, Márcio Júnior. É verdade, né? Eu sou horrível, deplorável, podre. Só porque eu não fiquei do seu ladinho. Só porque eu não passei pano pra você e pro seu amiguinhozinho, né? E nem pro garoto felizinho. Realmente eu sou horrível. Eu sou horrível. Eu sou uma pessoa horrível pra mostrar as provas na cara de vocês, né, cara? Eu sou horrível. Nossa! Quão horrível eu sou, cara! Eu sou uma pessoa, cara! Tu me convenceu agora! Sobre esses dois vídeos do Márcio Júnior. Se esses canais gostam do Z, o problema é deles e não ser o Márcio. Se eles gostam de copiar o Z, o problema é deles e não ser o cara. Pelo menos... Tá vendo como é que você gostou de ser divulgado pelo canal daquele Z, tá vendo como é que você defende o cara? Tanto até que ele só pediu pra remover depois que eu fiz o vídeo, né? Enquanto eu não fiz o vídeo, ele deixou lá de boa. Enquanto que eu não mostrei, ele deixou lá a divulgação lá tranquila lá no canal do Z. Você alivia a barra pro cara. Mas, mas, mas Márcio, se você, se eles gostam e são fãzinhos, tu sai! Isso não é problema seu, Márcio! É, isso não é problema meu. Não tem que mostrar aqui não, né? Tem que deixar acontecer, né? Deixa acontecer naturalmente Eu não vou até você voltar Deixa que o amor é e volta Deixa acontecer naturalmente, né? Deixa acontecer, né? Era pra eu não ter feito o vídeo, era pra ter deixado acontecer os caras fazendo apologia A um cara que cometeu perda, eu deveria ter deixado, né? É isso que você quer, né, Luquinho F? Eles não fazem vídeos desnecessários e nem procuram treta na internet Se eles querem copiar o Z, eles estão sujando a imagem deles e não a sua Então você pode ficar despreocupado com esses canais Então, eu não posso ficar despreocupado não, sabe por quê? Porque enquanto eles fazem esse fake desse barzizai aí Eles estão desrespeitando as vítimas que sofreram na mão desses caras Entendeu? E estão carregando a imagem do cara pra frente Estão continuando com a imagem do cara Fora que é errado fazer fake Você não bota isso na sua cabeça? Que é crime? Que tá na lei? Que é você? É errado você se passar por uma pessoa que não é você? Não bota isso na sua cabecinha, cara? Tu tem o que na cabeça? Pô, cara Você não vê que ele tá levando a imagem do cara adiante? E mais pessoas vão ficar conhecendo esse cara? Tem pessoa que não sabe nem o que tá por trás desse Z aí aí Tem gente que não sabe nem a desistência desse cara Você apoia isso? Você minimiza isso, cara? Que é o que tá aparecendo? É o que você tá falando Tá vendo? O quão você minimiza isso? O quão você passa pano pra esses caras? O Xia Monsha de Fucati e o Xinho no canal Xinho deles, não é mesmo? Mas sim, isso não é problema seu Para de fazer físico Não é problema seu Deixa eles, eles são fãs do Xai Deixa eles ser fãs Na sua imagem mesmo, Marcinho Eles gostam, né? Porque eu quero, Marcinho Sobre este comentário aqui Que o Márcio Júnior ficou reclamando Que o Zinho disse obrigado Bom, eu vou explicar isso para um cara de 18 anos Bom, acho que o Márcio Júnior já ouviu falar da palavra educação Ou seja, provavelmente quando alguém fala bem do seu conteúdo Se você tiver um pingo de educação Você vai falar obrigado Qualquer pessoa que tenha pelo menos dois neurônios Consegue perceber que o Zinho só foi educado Mas parece que como você nunca escutou essa palavra educação Você não sabe nem o significado dela Se esses canais Bom, para quem não sabe O PC Siqueira também Se envolveu também Com uma de menor também, sabe? Também praticou essa mesma coisa Do que aqueles Zais Que o Zai é verdadeiro, né? Mas como o Luke mesmo aí disse Como forma de educação Eu estou aqui, ó Com ele, o PC Siqueira Ah, peraí, deixa eu ver aqui PC Siqueira Nossa, caraca, tua ficha aqui não tá muito boa No dia 1 da Globo PC Siqueira é investigado após vazamento de mensagem e acusação de Pedro O youtuber disse mentira Ele disse que isso é mentira Aqui tá a notícia PC Siqueira, como forma de educação Vamos tomar uma xícara de cafezinha Como educação, né? Aqui eu tenho educação, né? PC Siqueira Então, vamos tomar uma xícarazinha Bebe um pouquinho, PC Siqueira Bebe Tá bem confortável aí, PC Siqueira? Ou você quer que eu bote alguma Alguma almofadinha aí Alguma coisinha Mas é como um gesto de educação, né? Tá vendo? Estou sendo educado com PC Siqueira Olha que maravilha, não é mesmo? É assim que funciona na cabeça deles Vamos tomar uma xícara de café com o Zai também Por que não? Hum? Tomar uma xícara... Quando você recebeu um comentário de um Zai Aí no seu canal O que você faz? Chama ele pra tomar um café na tua casa, pô Convida ele pra ir pra tua casa Convida, pô É um gesto de educação Eu aprendi com o LukeFL, não é mesmo? Chama, pô Chama pra sua casinha Tenha uma pessoa que faz a... Que faz apologia à cara que cometeu o Pedro Ou o próprio que cometeu, que é o Zai Chama pra tomar um café na tua casa Ou chama um PC Siqueira Ou cria um... Umzinho desse aí de estimação, sabe? Então vai dar boa, pô Esses caras aí tão falando Vai dar bom, vai dar bom, caralho É assim que eles pensam, né? Chama aí, convida Gente, é por educação Se não fizer isso Não é educação, tá? Vocês estão sendo mal educados Por não chamar eles pra tomar uma xícara de café na sua casa E copiam o Zii Gostam do Zii A opinião é deles e não sua, Marcio Cada um tem a sua opinião Então, Marcio Eu acho melhor você parar de fazer o videozinho desnecessário E ir estudar o que já foi ensinado para você Cara, como é que pro cara é de boa? Não, não Se eles têm a opinião deles, tem a opinião dele Tá ligado? O cara em nenhum momento critica Os caras por estar fazendo isso Tá ligado? E em nenhum momento o cara fala nada O cara só... É de boa, pô É de boa Eles pensam assim Deixa eles, pô Deixa eles no cantinho deles Não tem que mostrar nada não Fica aí É isso, né, cara? Olha o tipo de ser nojento que você é Que você está demonstrando ser, cara Você é um ser repugnante Que não deveria nem estar no YouTube Você está junto com aqueles canais Na DeepTube Na camada da Deep Web do YouTube Entendeu? Aliás, pra ele é desnecessário, né? Ele mesmo disse Mas eu não vou parar não, tá? Porque o tipo de pessoas como você Me motiva a continuar fazendo E eu vou continuar assim, tá bom? Inclusive, você é um passa-pano pro Zay Que vai ser até o título desse vídeo aqui Tá bom, ô bonitãozão? Para mim, fazer um vídeo de uma pessoa Só porque você não concorda com a opinião da pessoa É desnecessário Eu também acho errado as pessoas ficarem fazendo cópia do Zay Depois de tudo que ele fez Mas se essas cópias ainda gostam do Zay Depois de tudo que ele fez A gente não pode fazer nada É, a gente não pode fazer nada? A gente não pode lutar e combater contra isso? Pra até mesmo fazer Derrubar os caras do YouTube? Pra eles pararem de fazer isso? Ou mostrar pra galera quem é esses caras de verdade? Pra galera não acompanhar mais esses bostas? Porque o que eles querem é chamar a atenção, tá ligado? Vocês estão fazendo isso aí porque eles querem chamar a atenção Entendeu? Estão fazendo uma parada errada Eles gostam disso Tá ligado? É isso que você fala? A gente não pode fazer nada Claro que a gente pode, cara Tá vendo como é que você Quer aliviar a barra dos caras? Ah, bonitão Você achou que eu não ia te pegar, né? É a opinião dele sobre o Zay E o Márcio ficou se questionando Já que o Zay me divulgou E eu não falei para ele excluir a divulgação Já que eu não quero as pessoas me ligando ao Zay E só depois que o Márcio falou que o Zay me divulgou Eu pedi para o Zay excluir a divulgação Bom, Márcio Eu vou te dar a mesma resposta que eu te dei antes Eu só fui educado Se alguém divulgar você E você pedir para a pessoa excluir a divulgação Vai ficar chato, né? Eu só fui educado Simples E eu peço que... Ô, gente É o seguinte Para eu ser educado, né? Hoje eu vou chamar o Zay aqui Para tomar uma xícara de café com a gente, tá? É sobre ser educado Eu até botei meu blaze para isso, sabe, gente? É sobre educação Se eu não chamar ele Para tomar uma xícara de cafezinha aqui comigo Não importa se o Zay fake Está fazendo apologia ao Zay verdadeiro E cometer o Pedro Mas é questão, gente, de educação Se eu não fizer isso aqui Eu estou sendo mal educado Então eu tenho que chamar o cara Para tomar uma xícarazinha de café Porque é educação Então quando o Zay comentar Na porra do teu canal Você bota um blaze igual a esse E essa xícara E oferece um cafezinho para ele É isso que tem que fazer, meu nobre Aprendeu agora com o Luke FL? É educação Senão você vai ser mal educado Você não fale mais de mim em seus vídeos Agradeço se você não me mencionar Márcio Júnior Você estava reclamando Que o Zay estava te xingando Na comunidade dele Sendo que você também xingou ele Mas a única diferença É que o Márcio xingou o Zay em vídeo Tá, o Zay te chamou de imbecil Na comunidade dele E você chamou o Zay De put Várias vezes no seu vídeo E chamei com orgulho Chamei com orgulho E chamaria de novo Porque é o que ele é Entendeu? É o que ele é Mas tem uma diferença aí Sabe? Eu xinguei ele Com argumentos Ele me xingou Sem nenhum argumento Eu fiz um vídeo inteiro De mais de 20 minutos Mostrando prova Atrás de prova Print Atrás de print Comentário Atrás de comentário Provando tudo E ele não mostrou Absolutamente nada Nem pra ser homem De fazer um vídeo Mostrando as coisas Não mostrou Por quê? Porque ele sabe Que é tudo verdade E só ter a opção dele Qual foi a opção dele? Sem argumento Foi me ofender E me xingar Na aba comunidade Essa é a diferença De xingar com argumentos E xingar sem argumentos Ele xingou completamente Sem argumentos Márcio Você acha legal Xingar os outros Disso, Márcio? O gente xingou também Mas a questão aqui Não é ele E sim você, Márcio Sim, a questão é só eu, né? Você passa pano Pro seu amiguinho E só eu sou errado Só eu sou culpado Por mostrar a verdade É isso aí, cara A questão é só eu, né? Você passa um lino De um pano Pro teu amigo Teu amigo Tá errado em nada O problema foi eu Ter xingado Foi ele não, né? Eu mostro argumentos Mostro tudo E você vem com essa cara De pau Pra defender Seu melhor amiguinho E você ainda fala Que quem xinga Não tem argumento Então você não tem argumento Também? Mas cara Caciu Diz Eu não tava sem argumento Eu mostrei Todos os argumentos No vídeo Você não assistiu A merda do vídeo Não, cara Você lembra como é que o cara Não assistiu A porcaria do vídeo E tá falando Bosta atrás de bosta Isso não é novidade Para você, né? Você sabe que Você é um hipócrita E você, macho Reclamou que Reclamou que Reclamou que o zin Escreveu o nome Dosar Ou como você fala Garoto felizinho Sendo que Você também escreveu Errado uma palavra Macho Você já é bem grandinho Para saber disso, né? Você enxerga Antes de falar dos outros Seu hipócrita E Vou falar igual a Halukit Baseado em quê? Eu sou hipócrita Baseado em quê? Por que que eu sou hipócrita O cara nem fala? Por que que eu sou hipócrita O cara só me chama de hipócrita Não, Márcio Você sou hipócrita Só isso que o cara fala Márcio Se você Querer fazer Um vídeo resposta A esse meu vídeo Eu quero que você Faça um vídeo resposta E não falando Dos meus podres Porque todo canal Que faz vídeo de você Você tenta Achar podres Desse canal Para falar Nos seus vídeos Respostas Eu sou justo E gosto de justiça Tá ligado? E se eu vejo Coisa errada Eu vou falar mesmo Você acha que eu vou ficar calado Eu não vou não Você acha que vai me censurar Não vai não Entendeu? Márcio Não vem falando No seu vídeo Resposta Desse vídeo Que eu fiz aquilo Fiz aquilo Fiz aquilo Por quê? Porque agora Calma calabreso A sua hora vai chegar Tá escaldadinho Assim por quê? Tá devendo É sobre o assunto É sobre você E não sobre mim Então você vai me responder E não falar Dos meus podres E Márcio Atacando os outros Atacando os outros E falando mentiras Como você tá fazendo E Márcio Não sei se você já percebeu No seu canal Mas mais da metade De todos os seus vídeos É falando sobre tretas E você é da comunidade de opinião E a comunidade de opinião Não fala só de tretas Fala de filmes Também de séries A opinião De qualquer coisa Assim Não fala só de tretas Mas parece que na sua cabeça A comunidade de opinião Só fala sobre tretas E não Talvez Nem todo Nem a metade Dos seus vídeos Seja falando de tretas Mas quando você Se você fazer um vídeo Resposta a esse vídeo Eu quero que você fale Exatamente Quantos vídeos de treta Você fez no seu canal Eu também Eu quero que você fale Quantas tretas Você já participou E agora Márcio De novo Eu vou te fazer uma pergunta Você se orgulha De estar em tantas Tretas no YouTube? Por que você não faz assim? Fica aí Fazendo teu conteúdo De boa E tenta não entrar Mais em tretas Aqui no YouTube Mano E você Literalmente Fica falando Em quase Todos os seus vídeos Para Qualquer pessoa Não importa Se esteja Menor de idade Você fica falando Que a pessoa Chupa As bolas Do outro Você acha legal isso? Bom Márcio Não sei se você sabe Mas cada vez Que você faz isso Fica evidente A sua falta De inteligência Se você continuar Fazendo essas besteiras Que você faz No teu canal Vai começar A dar ruim Para você Tá bom Se você gosta De fazer isso Beleza Mas tem algumas pessoas Que não gostam Se você gosta De fazer Essas besteiras Tá bom Guarda para você Não fique fazendo Essas besteiras Nos seus vídeos Se você quer Continuar fazendo Essas besteiras Beleza Continua Mas isso Só é um aviso Que um dia Vai dar ruim Para você O cara Quer que eu conte Conte na mão Tudo Vai Vai dar sim Enfim O cara Acha que Eu entro em treta Porque eu quero Eu que fico Chamando a treta Eu que fico Marcando na descrição Vários canais Que não faz Nem sentido Que eu mostrei Nesse vídeo Aqui Fui eu Que fiz isso Ou é você Que quer treta É É você Que fica Fazendo vídeo Isso aí Baixa Já tá ruim Era só você Pedir desculpa Uma palavra Tão simples Não foi O que você fez Você prefere Igual os outros Prefere Continuar Contando mentiras Prefere Continuar Desfamando os outros Tá ligado Tentando queimar Imagens dos outros Por inveja Tentando crescer Assim Em cima dos outros Você não vai conseguir Crescer assim não Cara Sinceramente Tem que ser mais humilde Aí Tá ligado Então assim O cara acha que Eu simplesmente Os caras fazem vídeo De mim Me atacando Esses malucos aí Tá ligado E eu só me defendo Cara Só me defendo Eu vou fazer o que? Vou ficar calado? Vou ficar tomando porrada Quieto? Claro que não Eu falo e falo mesmo Tanto até que eu incomodo Os caras Tá ligado? Tanto até que A maioria aí Às vezes Tá do meu lado Claro que nem sei Que vai estar Quando eu tiver errado Eu vou estar Filho E é isso Porra É isso O cara acha aí Que eu Coisa só com treta O cara falando Que vai dar ruim Pra mim Sendo que o cara Já tá totalmente Queimado Você tá totalmente Queimado Então As pessoas que ficam Reclamando aí Que É Cara A maioria dos vídeos É só treta Caralho Todos os canais de opinião A maioria dos vídeos É treta Abre o canal do Diego É treta 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 Polêmica 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 Porque é canal de opinião Cara É canal de opinião É sobre isso É o que tá viu É o que tem que fazer Isso aqui é o que Que começa a fazer Vídeo de filme Do nada Vai dar viu Pra mim Vai dar viu Não vai Não adianta usar Isso aqui contra mim não Todo mundo faz vídeo Também por viu Você também faz Você não estaria fazendo Vídeo de treta aí O cara é mó hipócrita O cara faz Vídeo de treta aí também E tá reclamando Que eu faço Vídeo de treta também Caralho Hipocrisia do caralho Sua hein cara Então Pra responder O comentário desses caras aí Que só fala que eu faço Vídeo de treta Sendo que no meu canal aí Tem vários vídeos Que eu tô mesclando aí Postei vídeo aí Que a Ana Rickman foi agredida O vídeo de ontem Foi O vídeo Do Mr. Beast Do cancelamento Do Mr. Beast Então antes que o meu canal É só treta Eu só postei dois vídeos Em sequência Do Zim Só isso Que de vez em quando Pode acontecer Então eu vou deixar aí Um comentário Muito importante Do No caso Do vídeo Do Paulo Matias Que ele fez Exposed aí Do 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 crítico Que muita pessoa Ficou reclamando Que o Paulo Matias Só faz Vídeo de treta 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 Também E ele deu O lado dele Que é basicamente O que eu penso Também Então eu vou deixar aí Pra vocês verem Eu achei importante Tá Vocês verem isso aí Que ele fala Que gente Eu vou fazer o que? Ele vai ver o bagulho Vai ficar calado? Eu vou fazer o que? Vou ficar igual o Luke aí? Igual Vou fazer o que o Luke falou? Vou ver o garotinho Felizinho lá Apertando a mão Do cabeça de ovo Eu vou ficar quieto? Não vou divulgar isso não? Não vou falar a minha opinião não? Vou mostrar pras pessoas Quão escroto é isso? Vou ficar calado? Vou ver o bagulho errado acontecendo? Eu vou passar pano? É isso que esses caras querem Mas não é isso que eu vou fazer Não vou passar pano pra ninguém Nessa merda aqui não Nem pra Se nem pra amigo meu eu passo Vou passar pra Quem dirá pra cara desse? Pra uma manjo velha? Sacanagem, né? Então Deixar aí o Comentário do Paulo Matias Que ele fala aqui Pô, vou ficar vendo o bagulho Vou ficar calado? Tem que falar e acabou Então Fiquem aí com o comentário do Paulo Matias Nossa senhora O Paulo Matias Falou que não ia fazer mais vídeo de treta Nossa que hipócrita Nossa Olha lá o vídeo dele Falando de canal de opinião E ele tá fazendo a mesma coisa agora Não Acima de um vídeo de treta Esse vídeo aqui Tem a intenção de informar E eu gostaria de deixar bem claro aqui Que enquanto eu ver Pessoas falando absurdos na internet Absurdos esses Grandes o suficiente Pra me dar motivo Pra fazer um vídeo sobre Eu vou fazer Eu já falei que eu não gosto de vídeo de treta Porque vídeo de treta esgota muito E apesar da produção desse vídeo aqui Ter me esgotado Me esgota ainda mais Ver essa rapaziada E incentivar preconceito pela internet Então se eu ver que eu tenho voz Eu vou falar sobre A Mari Krieger tem um post muito bom Que fala